Olá Produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel e esse é o Produtivo, um canal dedicado a tornar sua vida mais produtiva. A notícia de hoje é que o ClickUp adicionou a sua visualização de formulário uma formatação de certa forma condicional, tá? Então vamos lá, tô aqui no blog post, né, onde eles falam mais sobre essa novidade e como você pode ver, aqui eles mostram que quando você seleciona uma determinada pessoa, abre-se uma nova possibilidade aqui, uma nova propriedade pra você selecionar. Inclusive eles explicam isso com mais detalhes, né? Então só pra gente contextualizar, o ClickUp é uma ferramenta de produtividade, a gente já falou bastante sobre eles aqui no nosso canal e recentemente eles habilitaram essa nova funcionalidade pra visualização de formulário. O que essa visualização faz? Quando você cria essa visualização de formulário, você pode mandar pras pessoas, elas preenchem os dados e isso automaticamente se transforma em uma tarefa, em algum projeto dentro das suas pastinhas lá do ClickUp, certo? Agora você tem essa formatação condicional, então você pode colocar aqui ó, quem requisitou, colocou como uma lógica e colocou se for eu, você vai colocar um campo de propriedade, se for o fulano, você pode colocar o tipo, se for do tipo, você pode... Então assim, o que que isso é legal? Porque se você tem um fluxo de formulário, você pode colocar aqui, se o cliente coloca, por exemplo, ó, isso daqui é suporte, então se for do tipo suporte, você pode colocar se é prioridade. Ah não, é financeiro, então você pode colocar um campo onde ele fala qual foi o produto que ele comprou, entendeu a questão da lógica? Então você tem regras onde um campo pode, de certa forma, fazer essa formatação condicional acontecer. Então essa é a notícia de hoje sobre o ClickUp, aliás, se você quiser fazer sugestões de notícias, vou deixar o link aqui do nosso portal de feedback, nós queremos trazer mais notícias aqui no nosso canal, claro, sobre o mundo da produtividade, então nós contamos com a sua colaboração, é só você ir lá, deixar a sua sugestão e a nossa equipe vai ficar de olho pra poder trazer essa notícia pra todos os nossos usuários, beleza? Mas vamos ficando por aqui, nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.